Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 17 de Julho Saudação Trinitária Nosso momento Deus Nosso sete minutos Nossos momentos Deus Nossa sementeira Akiropita Orione Que bom você está conosco Muito obrigado E obrigado maior se você partilhar Ouvir, meditar, rezar e partilhar Faça o bem, faça o bem Marta e Maria Uma trabalha e a outra reza Vamos trabalhar e rezar Esta é a graça de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a vossa, Senhor Naquele tempo Jesus entrou num povoado E certa mulher De nome Marta Recebeu-o em sua casa Sua irmã Chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta, porém Estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor Não te importas que minha irmã Me deixe sozinha Com todo o serviço Manda que ela me venha ajudar Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus Marta e Maria Uma reza A outra está trabalhando É claro que é importante Uma coisa e outra É claro que Jesus está chamando a atenção Aquele psicólogo Que só gosta de trabalhar Escuta, não vai ter um tempo para parar? Para silenciar? Para meditar? Para rezar? Vai não? Encontrar um tempo para Deus? Vai não? Ora essa? Deus quer um tempo bom Para fazer o bem Deus quer um tempo bom Para converter o nosso coração É preciso trabalhar e rezar Quem fala que não reza Porque trabalha muito Nem reza Nem faz grandes coisas E quem fala Que reza muito E não trabalha Como pode uma oração Que não leva a ação? Não é verdadeira Marta, Marta Maria escolheu a melhor parte Não lhe será tirada Maria, Maria, Marta Está cuidando dos afazeres Isso também é importante É que Jesus chama a atenção Porque normalmente Nós somos muito dedicados Na comunidade Muita trabalho Muita correria Muitas coisas para fazer E a gente não para um pouco Para rezar E isto entristece Deus Vamos trabalhar E rezar A oração fecunda o trabalho E o trabalho Dá sentido a nossa oração E que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Vendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas me Grais de voar Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione O desejo férvido De minha alma O meu mais doce desejo Amar o Papa Isto é Amar o Cristo O Papa É o sucessor de Cristo Que a exemplo De São Luís Orione Amemos o Papa E possamos Acolher os seus Ensinamentos Certos De estar amando Cristo E seus Mandamentos Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Deus nos abençoe